Um novo trailer do Zelda Skyward. Ah, vamos assistir! Entra aqui a Polícia Federal, um monte de advogado da Nintendo e derruba meu canal. Voltei! Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victor Yemini, como vocês podem ver, eu amo consoles retro. E hoje é sexta-feira, dia de mais um Retro News. É esse formato que eu passo algumas das notícias da semana relacionadas a consoles portáteis. E aproveitando esse início de vídeo, não é exatamente relacionado a consoles portáteis. Mas quem aí tá assistindo o Loki, a nova série que tá rolando agora. E quem aí tá assistindo os novos episódios de Rick and Morty. Eu adoro Rick and Morty. Rick and Morty! Pico Rick! Eu acho que eles muito bons. Então não é exatamente uma notícia, mas queria saber de vocês aí. Quem que tá assistindo alguma dessas duas séries, porque eu tô acompanhando essas duas obras agora. Tanto o Loki quanto o Rick and Morty, que é incrível. Se você não conhece, procura aí. É um desenho animado mágico. Muito legal. Me fala aí embaixo. Aproveita, se inscreve, deixa o like, comenta. E a primeira notícia do dia, do Retro News. A primeira notícia é... Ontem, ontem foi dia 24, aconteceu a pior live de retro gaming do YouTube. Sim, essa live aconteceu, sabe aonde? No meu canal. Foi uma live horrorosa. Eu já tirei ela do ar. Quem viu, viu. Eu tava completamente desconcentrado. Na verdade, parte da live foi maravilhosa. Parte da live foi o unboxing desse maravilhoso console aqui. Que é um... Derrubei ali o Mário. Desse console aqui, que é o PS Vita. Que é incrível como console. Eu já tô aqui instalando alguns jogos aqui dentro. Tô bem animado pra jogar ele depois. Só que a live ontem demorou 4 horas. Comigo perdido, tentando fazer isso daqui. Ainda bem que tava lá o Titi Clash. Me ajudando a não brincar esse console. Titi Clash, muito, muito obrigado por ter participado. Teve me dado a maior força. E muito obrigado, cara. Não sei o que eu teria feito sem você. Se você tem um PS Vita ou curte conteúdo de PS Vita. Que é um canal da hora pra acompanhar. Você ainda não conhece o Titi Clash. Cola lá no canal dele, que é insano. Recomendo muito. Ele é o cara do PS Vita. E muito, muito obrigado por ter me ajudado nessa live ontem. Que foi a pior live de consoles portáteis da história. Já tá fora do ar. Quem viu, viu. Quem não viu, não vê mais. Agora sim, as reais notícias de consoles portáteis. Não sei se eu disse no início do vídeo. Mas essa semana não teve nada muito grande no mundo dos consoles portáteis. Sabe, não saiu protótipo de console novo. Não saiu firmware com atualização nova. As coisas estão um pouquinho paradas nesse quesito. Porém, quando eu entrei no site do Nintendo Life. Eu vi que tinha várias matérias muito insanas. Então eu falei, quer saber? Por que a gente não lê aqui algumas matérias que tem a ver com consoles portáteis? Porque assim meio que todo mundo sai ganhando. Eu sei que você tá assistindo esse vídeo. Porque você tá querendo passar um tempo. E eu também tô aqui na mesma. Só que eu tô fazendo vídeo, não assistindo vídeo. A primeira matéria que eu abri aqui é... Uma celebração do Pokémon, do jogo de cartas do Pokémon. Vai trazer o deck clássico. Incluindo o Charizard clássico. Quem não lembra, era esse Charizard aqui. Talvez você tenha vivido na mesma época que eu e lembra dele. Esse foi... Talvez seja até hoje, mas foi quando eu era muito jovem. A carta mais cara do Pokémon. Eu tinha um dele em português, eu acho. Não era em inglês. Mas eu não sei onde ele tá. Eu não sei onde ele tá a maioria das minhas cartas. Adoraria ter ele. Não tenho certeza onde ele tá agora. Mas aqui diz que a partir do dia 8 de outubro já vai ser possível comprar isso daqui. E a fonte dessa matéria é no site do Pokémon mesmo. Pokémon.com Segunda aba que eu abri aqui de matéria. Tony Hawk Pro Skater 1 mais 2. Só pra vocês saberem, eu nem sei o que eu tô lendo aqui, hein. Eu abri várias abas de matérias que eu achava interessante. Tô reagindo e traduzindo aqui com vocês. Então se eu falar alguma besteira, me desculpa. Eu não sou um jornalista de verdade. Retro News não é um jornal de verdade. Mas são matérias que tem a ver sim com consoles portáteis. Vocês vão perceber que todas tem a ver com coisas retro. Tony Hawk Pro Skater 1 e 2 tá saindo pro Switch hoje. Hoje. E então eu tô louco pra baixar. Esse jogo aqui, cara. Eu amava ele. Eu joguei eles muito no Playstation 1 e no Playstation 2. O Tony Hawk 2, eu acho, já teve um remake logo pro Play 2. Talvez tenha sido pro Play 3, Play 4, Play Todos também. Ai, Tony Hawk era um estilo de jogo que eu gostava muito, cara. Eu passava dias e dias jogando. E provavelmente eu vou fazer algum stream jogando ele. Então se você não me segue, então se você não tem o sininho ativado aqui, ativa aí pra quando eu tiver em alguma live você receber uma notificação. E também na Twitch. Tem um site chamado twitch.tv. Lá, se você buscar por Victor e Emílio, o mesmo nome que tá aqui, você vai ver que eu tenho um canal lá também e que eu faço streams de jogos modernos lá. Aqui é mais focado em retro. Lá eu tenho liberdade de fazer mais o que eu quiser. Fechou? Então se quiser, chega lá na Twitch, que é nóis. Muito louco isso daqui, né, cara? Tô muito afim de jogar Tony Hawk nos melhores jogos... O melhor jogo de skate do mundo. Acho que nem tem competição. Nunca fizeram outro. Porque não é só a jogabilidade, é também o estilo dos personagens, das fases. É muito bem feito tudo. Eu gosto muito. Tá. Eu não entendi exatamente o que significa metade dessas palavras do título, mais chaveirinhos do Super Nintendo, do Super Nintendo, do NES e do Famicom. Muito maneiro. Se você juntar os três, vira um controle. Dá pra você ficar só com D-pad, só com Select Start, só com AB. Essa daqui era a versão americana, essa daqui é a versão asiática. Muito maneiro. Gostei. Next News. Aniversário de... Olha só, essa aqui é muito bom. Aniversário do Nintendo 64, de 25 anos, hoje. Só que essa matéria aqui já tem alguns dias. Essa matéria aqui é do dia 23, então é de anteontem. Então anteontem foi aniversário de 25 anos do Nintendo 64. Esse console aqui revolucionou. Ele foi de 16 bits pra 64 bits de uma vez, passou toda a concorrência e assustou todo mundo na época. Com jogos incríveis também. A gente tem aqui o jogo que tá aqui, que é o Zelda Majora's Mask. Mas tem também o Zelda Ocarina, o Mario 64 e vários outros jogos classiqueiras, Mario Kart. Muitos, muitos jogos classiqueiras, na verdade. Todos esses que estão aqui, inclusive, aparecendo. Banjo-Kazooie, Pokémon Stadium, Mario Kart. Um jogo melhor que o outro. Próxima notícia. Legend of Mana. Yeah. Esse jogo aqui parece ser muito, muito insano. Eu, pra ser bem sincero, não joguei ele quando era mais novo. Nenhuma das plataformas. Eu acho que ele tava presente em todas. Eu acho que Super Nii... Eu posso estar falando besteira agora, mas Legend of Mana eu acho que tava no Super Nii. Nintendo, Game Boy Advance, Playstation 1. Saiu pra tudo. Mas, talvez agora, numa televisão grande, com esses novos gráficos. Ou talvez de forma portátil também, porque o Switch dá pra jogar dessas formas. Ah, esse jogo é pro Switch, né? Eu tô aqui no site da Nintendo Life, a maioria dos jogos que eu vou falar aqui é do Switch. Tô muito afim de jogar Legend of Mana. RPGs é um clássico, pixelado. Eu não gosto, pra ser bem sincero, quando eles misturam coisa... É, uma arte com o pixel na frente. Eu queria que aqui também fosse pixelado, sabe? Me estranha um pouco quando eu vejo um personagem desenhado em aquarela na frente de um pixelado. Faz... não sei. Me causa um estranhamento. Gostaria que fosse pixelado tudo. Ah, a arte é incrível. O que eu tô falando, Victor? Os caras são incríveis. Para de criticar quem é muito melhor. Quem é gênio. Vamos lá. A Nintendo libera um novo trailer do Zelda Skyward. Bera, 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 bera. Ah, vamos assistir. Uau, 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 uau. Já entra aqui a Polícia Federal e um monte de advogado da Nintendo e derruba meu canal. Não, não vamos assistir, galera. Me desculpa. Não vai acontecer. Os leakers, né? Os vazadores de informação sobre o Pokémon Sword and Shield. Em 2019, a companhia Pokémon, né? Pokémon Company, abriu um processo contra duas pessoas individuais que vazaram imagens do jogo Pokémon Sword e Shield. Parece que a justiça finalmente foi servida e eles agora foram condenados a pagar cada um 150 mil dólares. Mais os custos de advogado e derrubiri. É, Nintendo malvadona. Não, também acho que os caras não deviam ter vazado nem nada não, com certeza. Mas é que, poxa, a Nintendo às vezes vai muito atrás de umas coisas. Ah, vamos ver. Esse daqui é aleatório, uma matéria que saiu hoje de manhã. Foi a única que eu não tinha separado ontem ainda pra gravar hoje. É, eu achei interessante a matéria quando entrei no site. A teoria de um fã que um possível... Que, calma lá, o título é meio complexo. O quê? Tá, no final não era nada então. Era a mesma coisa que aqueles outros youtubers que ficam fingindo que vai ter Nintendo Switch Pro e... Na thumbnail, mas não tem. Essa matéria aqui basicamente era um cara aleatório do Reddit. Viu ali um número dentro do jogo, viu que era parecido com a data do Nintendo 64, sei lá. Falou que em tal dia ia ter um anúncio importantíssimo. E não rolou nada, simplesmente. Os números simplesmente não somam em nada, não significam nada. Então é, essa última matéria aqui... Lixo completo. Mas todas as outras eu achei bem maneirinhas. É isso daí. Ontem aconteceu a pior live da história. Quem viu, viu. Quem não viu, ela não tá mais no ar. Muito, muito obrigado, Titicletch, por ter me ajudado. Mas e vocês, que não são o Titicletch, que estão aí assistindo? O que vocês acharam dessas matérias? Vocês vão jogar Tony Hawk 1 mais 2? Vocês já jogaram, curtiam o jogo? Fez tanto impacto na vida de vocês quanto fez na minha? Esse chaveirinho aqui. Vocês querem um? Obviamente, né? Vão só esperar vender lá no Ali. E... Aniversário do Nintendo 64. Legend of Mana. Não tô afim de jogar. Mas se você não tem Nintendo Switch, dá pra jogar em várias outras plataformas. Dá pra jogar na maioria desses consoles que a gente tem aqui. Então, é um ótimo jogo. Uma recomendação também, se você ainda não conhece. Eu admito, não joguei. Tô muito afim de jogar. Provavelmente, vou jogar no Switch. Talvez em live aqui no canal. Então, se você não tá inscrito ainda, aproveita, se inscreve, clica no sininho, deixa o like. Comenta, vai lá na Twitch. Se inscreve lá também. E se você quiser me ajudar muito, tem um botão de seja membro aqui embaixo. Eu tenho planos de dominação mundial. E todo mundo que é membro tá incluso aí nesse plano. Fechou? Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Você já tá me ajudando muito. Não precisa virar membro nem nada disso. É tudo brincadeira. Vocês são demais. Espero que vocês estejam todos muito bem. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e é mini, como sempre. Eu volto no instante. Tchau. 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 Obrigado.